Tcham 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 Eu acho é pouco você ferir meu coração Sofrar um pouco, sinta o sabor da solidão Menino, sinceramente quero te ver O que aconteceu quero saber Quando você partiu e me deixou Estava apaixonada por você Não sei por que você foi tão ruim Arranja um novo amor e sou bom de mim Agora eu soube que ela lhe deixou Jamais eu vou te dar o meu amor Eu acho é pouco você ferir meu coração Sofrar um pouco, sinta o sabor da solidão Eu acho é pouco você ferir meu coração Sofrar um pouco, sinta o sabor da solidão Forró, mulher rendeira A paixão, forró Menino, sinceramente quero te ver O que aconteceu, quero saber Quando você partiu e me deixou Estava apaixonada por você Não sei porque você foi tão ruim Arranja um novo amor e zombou de mim Agora eu soube que ela me deixou Jamais eu vou te dar o meu amor Eu acho é pouco você ferir meu coração Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Eu acho é pouco você ferir meu coração Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Eu acho é pouco você ferir meu coração Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Eu acho é pouco você ferir meu coração Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Eu acho é pouco você ferir meu coração Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Eu acho é pouco você ferir meu coração Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Sopra um pouco se dá o sabor da solidão Não consigo ficar assim Não com você longe de mim Vivendo assim Nesta solidão Viver assim Não é fácil não Não, não consigo esquecer você Quando durmo Quero te ver Em todos os sonhos E na madrugada Eu te procuro E não encontro nada Às vezes Fico tanto a pensar Por quanto tempo Vou querer te amar Tantas canções Eu até já fiz Eu sem você Não sou feliz Às vezes Fico tanto a pensar Por quanto tempo Vou querer te amar Tantas canções Tantas canções Eu até já fiz Eu sem você Não sou feliz Eu sem você Não sou feliz É o forró Mulher rendeira A paixão Forró Não, não consigo ficar assim Não, não consigo ficar assim Não, com você longe de mim Vivendo assim Vivendo assim Nesta solidão Viver assim Viver assim Não é fácil não Não, não consigo esquecer você Quando durmo Quero te ver Em todos os sonhos Em todos os sonhos E na madrugada Eu te procuro E não encontro nada Tantas canções Às vezes Eu até já fiz Eu sem você Não sou feliz Eu sem você Não sou feliz Eu sem você Solidão dentro do coração Um rio minando dentro dos olhos Meu destino é viver sozinha Assim sem ninguém, sonho por sonho Quem me quer, eu pergunto ao vento A todo esse tempo, ninguém responde Quem me quer, nem a lua se anima Essa é minha sina, todos se escondem Quem me quer, eu pergunto ao vento A todo esse tempo, ninguém responde Quem me quer, nem a lua se anima Essa é minha sina, todos se escondem Solidão dentro do coração Um rio minando dentro dos olhos Meu destino é viver sozinha Assim sem ninguém, sonho por sonho Quem me quer, eu pergunto ao vento A todo esse tempo, ninguém responde Quem me quer, nem a lua se anima Essa é minha sina, todos se escondem É o forró Mulher inteira Mulher inteira A paixão do forró Solidão dentro do coração Um rio minando dentro dos olhos Meu destino é viver sozinha Assim sem ninguém, sonho por sonho Quem me quer, eu pergunto ao vento A todo esse tempo, ninguém responde Quem me quer, nem a lua se anima Essa é minha sina, todos se escondem Quem me quer, eu pergunto ao vento A todo esse tempo, ninguém responde Quem me quer, nem a lua se anima Quem me quer, nem a lua se anima Essa é minha sina, todos se escondem Quem me quer, eu pergunto ao vento A todo esse tempo, ninguém responde Quem me quer, nem a lua se anima Eu te dei o meu amor E você não quis Eu te dei o meu carinho Tentei te fazer feliz, feliz Toda minha vida A você entreguei E agora o que fazer Realmente eu não sei Não sei Eu estou perdida Te amando assim Sei que você Não quer saber de mim Eu estou perdida Eu estou perdida Preciso te esquecer Para nunca, nunca mais sofrer Eu estou perdida Te amando assim Sei que você Não quer saber de mim Eu estou perdida Preciso te esquecer Para nunca, nunca mais sofrer 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 Mulher rendeira A paixão do amor Eu te dei o meu amor Eu te dei o meu amor E você não quis Eu te dei o meu carinho Tentei te fazer feliz, feliz Toda minha vida Toda minha vida A você entreguei E agora o que fazer Realmente eu não sei Não sei Eu estou perdida Te amando assim Sei que você Não quer saber de mim Eu estou perdida Preciso te esquecer Preciso te esquecer Para nunca, nunca mais sofrer Eu estou perdida Te amando assim Sei que você Não quer saber de mim Eu estou perdida Preciso te esquecer Para nunca, nunca mais sofrer 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 Falando sério Nossos corações Falando sério Muitas vezes esquecemos Das carícias, dos beijos Não há mais um desejo E aquela ânsia louca De fazer amor Falando sério Nossas brigas de amor Estão me torturando Falando sério Pouco a pouco ferimos Nossos corações Falando sério Muitas vezes esquecemos Das carícias, dos beijos Não há mais um desejo E aquela ânsia louca De fazer amor Não há solução entre nós É melhor separarmos Siga o seu caminho Que eu seguirei o meu Não fomos felizes no amor Isso é coisa normal Para o bem de nós dois Ponto final É o forró Mulher rendeira A paixão Falando sério Nossas brigas de amor Nossas brigas de amor Estão me torturando Falando sério Pouco a pouco ferimos Nossos corações Falando sério Muitas vezes esquecemos Das carícias, dos beijos Das carícias, dos beijos Não há mais um desejo E aquela ânsia louca De fazer amor Não há solução entre nós É melhor separarmos Siga o seu caminho Que eu seguirei o meu Não fomos felizes no amor Isso é coisa normal Para o bem de nós dois Ponto final Não há solução entre nós É melhor separarmos É melhor separarmos Siga o seu caminho Que eu seguirei o meu Não fomos felizes no amor Isso é coisa normal Para o bem de nós dois Ponto final Não há solução entre nós Se você não me quer mais amor Não fico mais aqui Você zombou do meu amor Se aproveitou de mim Se aproveitou de mim Eu me dei toda pra você E você me fez sonhar Agora chega de sofrer Tô dizendo adeus Bye, bye Eu digo Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Se você vai querer Se você vai querer Um alguém pra brincar Não é comigo amor Bye, bye Mulher inteira Mulher inteira A paixão Eu não volto mais 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 Xa-la-la-la-la-la-la-la Eu não volto mais Você tá me perdendo Não, 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 não volto mais Se você vai querer um alguém pra brincar Não é comigo, amor, bye-bye Xa-la-la-la-la-la-la-la Eu não volto mais Xa-la-la-la-la-la-la-la-la Até nunca mais Xa-la-la-la-la-la-la-la Até nunca mais Xalalalala, eu não volto 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 mais Xalaralala, eu não volto mais Quando você partiu eu me senti muito só Olhava em minha volta, nada vi ao redor Eu queria entender o porquê disso tudo Eu fui tão feliz como ninguém no mundo Quando você partiu eu me senti muito só Olhava em minha volta, nada vi ao redor Eu queria entender o porquê disso tudo Eu fui tão feliz como ninguém no mundo Mas tudo terminou e ficou a saudade Uma viva lembrança de uma grande amizade Mas tudo terminou e ficou a saudade Uma viva lembrança de uma grande amizade Quando você partiu eu me senti muito só Olhava em minha volta, nada vi ao redor Eu queria entender o porquê disso tudo Eu fui tão feliz como ninguém no mundo Quando você partiu eu me senti muito só Olhava em minha volta, nada vi ao redor Eu queria entender o porquê disso tudo Eu fui tão feliz como ninguém no mundo Mas tudo terminou e ficou a saudade Uma viva lembrança de uma viva lembrança Uma viva lembrança de uma grande amizade Mas tudo terminou e ficou a saudade Uma viva lembrança de uma grande amizade Mas tudo terminou e ficou a saudade Uma viva lembrança de uma grande amizade 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 Eu quero sim, me entregar meu coração Eu quero sim, pra mim esse peão Eu quero sim, me entregar meu coração É o forró, uma mulher rendeira Quanta saudade do meu doiadeiro Se tão parceiro me fazia suspirar Cantaram, pegando sua boiada Fico encantada com seu jeito de voltar Preparando, levando sua boiada Fico encantada com seu jeito de voltar Eu quero sim, pra mim esse peão Eu quero sim, me entregar meu coração Eu quero sim, pra mim esse peão Eu quero sim, me entregar meu coração Talvez um dia ele note que eu existo Eu insisto, não desisto, Deus me ajude, por favor Talvez um dia ele note que eu existo Eu insisto, não desisto, na conquista desse amor Eu quero sim, pra mim esse peão Eu quero sim, me entregar meu coração Eu quero sim, pra mim esse peão Eu quero sim, me entregar meu coração Eu quero sim, pra mim esse peão Eu quero sim, me entregar meu coração Eu quero sim, pra mim esse peão Quando você sentir saudade Amor, venha correndo me ver Amor, coração bate apressado Tá carente, apaixonado Ainda sofre por você Quando você sentir saudade Amor, venha correndo me ver Amor, coração bate apressado Tá carente, apaixonado Ainda sofre por você Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção Eu quero sim, me pode me chamar que eu vou Quando você sentir saudade Amor, venha correndo me ver Amor, coração bate apressado Tá carente, apaixonado Ainda sofre por você Quando você sentir saudade Amor, venha correndo me ver Amor, coração bate apressado Tá carente, apaixonado Ainda sofre por você Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção E pode me chamar que eu vou Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção E pode me chamar que eu vou Vem, com forró, mulher rindeira Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção E pode me chamar que eu vou Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção E pode me chamar que eu vou Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção E pode me chamar que eu vou Vem, vem, pra chamego do amor Vem, vem, me dá seu corpo sedutor Vem, vem, me provar dos meus carinhos Eu sou a calma, meu benção E pode me chamar que eu vou Lembro que toda tardinha você sempre vinha me encontrar E de longe a sorrir deixava me acendir a sede de te amar, eu só sei Eu era feliz Eu era feliz Mas um dia de repente, inesperadamente, tudo acabou Eu não sei qual a razão desta decisão que você tomou, eu só sei Eu era feliz Eu era feliz Com você Com você E é tudo que eu sempre quis Com você Com você Eu era feliz Com você Com você E é tudo que eu sempre quis Com você Com você Com você Eu era feliz Eu era feliz Mas um dia de repente, inesperadamente, tudo acabou Eu não sei qual a razão desta decisão que você tomou, eu só sei Eu era feliz Eu era feliz Eu era feliz Com você Com você Com você Com você Com você Eu era feliz Com você Com você E é tudo que eu sempre quis Com você Com você, eu era feliz Com você, com você E é tudo que eu sempre fiz Com você, com você Toda vez que lembro de você Sinto meu coração bater De saudade dos teus beijos Morro de desejo de te ver Onde estará aquela flor? Sonho de um dia te encontrar Pegar na tua mão e dizer Baby, como eu quero te amar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Toda vez que lembro de você Sinto meu coração bater De saudade dos teus beijos Morro de desejo de te ver Onde estará aquela flor? Sonho de um dia te encontrar Pegar na tua mão e dizer Baby, como eu quero te amar Amo você Amo você Vou te amar Amar Quero te ver Te ver E te beijar E te beijar Amo você 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 Sinto meu coração bater De saudade dos teus beijos Morro de desejo de te ver Onde estará aquela flor? Sonho de um dia te encontrar Pegar na tua mão e dizer Bem como eu quero te amar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Amo você Vou te amar Vem pro forró 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 Vem pro forró